Se você é um usuário já frequente do Revit, provavelmente você esbarrou nessa dúvida. Como é que eu altero a categoria de uma família, Jefferson? Como que eu faço pra mudar o tipo ali pra eu poder filtrar? Calma, que nesse vídeo eu vou te mostrar certinho, passo a passo, pra você solucionar isso e não cair mais nessa armadilha. É isso mesmo, então seja muito bem-vindo a esse vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos aprender como mudar as categorias dos elementos, ou seja, das famílias, dentro do Revit. Eu sou Jefferson Sandrinha, eu sou arquiteto especialista em mim e eu uso o Revit desde 2014. Essa dúvida que você tem, provavelmente, é a dúvida de muitas pessoas. E é por isso que eu fiz esse vídeo aqui, tá? Ó, antes de começar, eu quero te dar uma super dica. Se você ainda não me segue no Instagram, eu te dou a dica pra você me seguir lá. Quase todos os dias eu abro uma caixinha de perguntas no meu Instagram e eu procuro responder a maior quantidade de pessoas e de dúvidas. Pra você ter noção, é tanta pergunta que eu nem consigo responder todas em um dia. E eu tenho que filtrar ali pras melhores dúvidas pra não poder lotar tanto o meu Instagram. Mas vamos lá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso. E antes de começar, eu quero dar uma breve introdução. Se você ainda não usa o Revit ou usa há pouco tempo, você deve saber que existem blocos lá dentro. Os blocos dentro do Revit são famílias, tá? São famílias que são blocos carregados de informações. Por isso que a gente chama de famílias aqueles bloquinhos igual você via em outros softwares, como por exemplo, no SketchUp e no AutoCAD. Aqui são famílias, porque nós estamos trabalhando em uma plataforma BIM. E na plataforma BIM, as informações interessam muito. Por isso que as famílias são carregadas de informações e configurações. Por isso que no Revit nós temos famílias e não blocos. Sabendo disso, você deve saber também que por elas terem grandes informações, as famílias no Revit são classificadas por categorias, tá? Para a gente poder filtrar, para a gente ter uma maleabilidade e para a gente ter uma celeridade maior na hora que a gente estiver projetando. Isso nos ajuda a ter um ganho de produtividade, porque você consegue escolher quais elementos você quer colocar no projeto. Filtrar, esconder, exportar, trocar, enfim. É por isso que o Revit, ele divide todos os seus blocos por categorias, né? Para a gente poder ter um maior controle em cima das configurações. E aí o que acontece? No Revit você pode ter vários blocos em diferentes categorias. Porque, por exemplo, pode ser que você queira filtrar os elementos, ou que você queira juntar algumas famílias. Então, é muito comum você precisar trocar a categoria desses elementos. E é isso que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Para te ensinar, a gente vai para o campo de batalha, nós vamos descer nas trincheiras do Revit, e lá eu vou te ensinar o passo a passo certinho de como você faz isso. Então, eu estou com um template com o meu projeto aberto aqui no Revit, e eu estou te mostrando aqui que eu tenho algumas famílias, tá? Então, as famílias estão colocadas aqui no meu template. E vamos supor que você está fazendo um projeto, e aí você tem essa cuba aqui, né? E aí você diz, cara, eu tenho esse lavatório, mas eu queria que ele entrasse, por exemplo, no meu quantitativo de imobiliários. Por algum motivo você decidiu que ele deveria entrar lá. Mas, quando você puxa as informações, ele te mostra aqui que é uma peça hidrossanitária. Então, mesmo que você colocasse a tabela lá, ele nunca apareceria. Por quê? Porque a categoria dele não é a mesma do mobiliário. Então, se eu venho aqui e seleciono uma cadeira, você vai ver que ela sim é um mobiliário. Então, é isso que a gente vai fazer, mudar essa categoria. E para mudar, nós vamos mexer dentro das famílias. Então, eu vou clicar aqui na minha família, venho aqui em editar a família, tá? Clico ali em editar a família, e aí ele abre essa família para mim, lavatório, deca, com coluna, ravena. Então, tá aqui, ó. É o meu lavatório. E aí, eu vejo que ele é uma peça hidrossanitária aqui. Mas, não é aqui clicando que eu vou mudar. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, ó, nessa pastinha. Tá vendo aqui em cima o ícone? Você vai clicar nele, e aqui você vai ter todas as categorias que existem dentro do Revit. Ah, uma coisinha muito importante que eu preciso te dizer aqui. Se você tá usando uma versão mais antiga do Revit, pode ser que você não tenha algumas categorias de famílias. Não sei se você sabe, mas o Revit, a cada vez que ele atualiza, entram novas funcionalidades. E uma das funcionalidades que nós vimos no Zoom, nas últimas versões, foi a entrada de novas categorias, tá? E isso ajuda a filtrar mais o projeto, a filtrar mais os elementos, e a ter uma produtividade muito maior. Porque a gente consegue agora organizar melhor ainda os nossos blocos dentro do Revit, que são as famílias. E isso realmente nos ajuda no nosso dia a dia, na hora de colocar todos esses elementos lá dentro. E antes de continuar, eu quero dizer o seguinte, se você ainda não me segue aqui no canal, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, e também eu te convido a deixar um joinha. Toda vez que você clica nesse joinha que tem aqui embaixo, esse vídeo se espalha dentro do YouTube. É como se você estivesse compartilhando o vídeo com outras pessoas que você talvez não conheça. E aí esse vídeo chega em outras pessoas, algumas pessoas, mais dúvidas aparecem, mais inscritos tem aqui no canal, e mais conteúdo eu trago. Então toda vez que você clica aí, você já me ajuda demais. Primeiro, a crescer o canal, e segundo, a divulgar esse conteúdo com outras pessoas. Voltando então aqui para o Revit, nós temos todas as famílias, tá? E depois você faz um cara crachá aí no seu Revit, se você não estiver usando 2022, para ver se tem todas essas. E aí eu vou escolher, por exemplo, que esse lavatório, ele vai entrar agora como mobiliário. Então eu vou procurar aqui, a opção de mobiliário, e vou dar um ok. Quando eu faço isso, automaticamente já mudou aqui. E se eu venho nas minhas propriedades, agora eu tenho propriedades do meu mobiliário. Eu já não tenho mais a entrada de água, a saída de água, como tinha antes, porque cada família tem uma propriedade distinta, tá? Então é muito importante que você saiba também quando você está trabalhando com um tipo de família. Se você trabalha com uma família de elétrica, ela tem todas as propriedades de uma família de elétrica, de um bloco de elétrica. Se você trabalha com uma peça hidrossanitária, você vai ter todas as propriedades. Se você trabalha com uma luminária, você vai ter todas as propriedades de luminária. Então você tem que estar atento a isso. Não é só mudar categorias. Toda vez que você muda as configurações, alguma coisa altera dentro do Revit. Então faça isso consciente. Não saia apertando em todos os botões, porque pode ser que você faça uma lambança ali dentro e depois você não consiga corrigir. Sempre tome cuidado na hora que você for alterar um bloquinho lá dentro do Revit. E lembre também sempre de fazer o backup. Se você fizer o backup, está tudo certo. Errar, porque você ainda mantém a sua família intacta, salva lá no seu computador. E aí você pode fazer o que você quiser com essa outra. E aqui dentro do Revit, então a gente alterou. Fiz isso, alterei, como eu te disse, a gente sempre tem que fazer um backup. Eu vou virar aqui em arquivo, salvar como, família, tem o lavatório aqui, vou salvar aqui dentro de RVT, e aí eu vou deixar ele salvo ali, salvei essa minha família. Beleza, agora eu carrego no meu projeto, venho aqui, que era o meu projeto modelo, coloco aqui, e vou, vou substituir, não, não vou substituir, o que acontece? Eu coloquei com o mesmo nome, então eu teria que virar em arquivo, salvar como, família, só colocar uma letra aqui de diferente, vou carregar no meu projeto, e colocar ele aqui, então aí sim, a gente vai inserir. Vou inserir ele aqui, tá, na minha, aqui, opa, está meio doidão, mas aí já inseri ele, e aí eu quero te mostrar o seguinte, vou tentar ver se eu consigo trazer ele próximo, então aqui, eu tenho uma família de imobiliário, e aqui na outra, eu tenho uma família de peças hidrossanitárias, se eu clicar em editar o tipo, olha a quantidade de informações que eu vou ter, então, aqui, é da peça hidrossanitária, e esse daqui, é do meu mobiliário, tá, a gente vê aqui, ó, que eu tenho algumas coisas como classificação aqui, mecânica e tudo mais, e já no meu mobiliário, eu não tenho, então a gente vê, que existe uma diferença grande, entre um e o outro, por isso você tem que tomar cuidado, na hora de alterar as categorias, porque algumas configurações, podem se perder no caminho, eu espero então, que você tenha gostado desse vídeo, espero ter te ajudado, espero que você nunca mais, erre, as categorias das suas famílias, e que você possa alterar elas, toda vez que você quiser, lembrando, se você ainda não se inscreveu no canal, já clica aqui embaixo, se inscreve no canal, me traga esse joinha aí, para ele chegar em outras pessoas, esse vídeo chegar em outras pessoas, e me segue também lá no Instagram, para poder tirar todas as suas dúvidas, espero te ver mais vezes aqui no canal, espero te ver mais vezes em outros vídeos, tchau, tchau, e até a próxima. e até a próxima.